Olá, meu nome é André Menezes, seja bem-vindo ao canal Meio Retro. Eu quero ensinar para vocês a você montar um PC Game Antigo, para jogos antigos, ok? Vou disponibilizar os joguinhos para você se divertir, alguns emuladores do Atari, Super Nintendo, Nintendo 64, Neo Geo e o Sega Saturn. São esses 5 emuladores e também alguns joguinhos para você brincar. E vou ensinar vocês a montar o PC. Você vai precisar de uma placa de PC antigo em pelo menos 256 GB de memória. O ideal que seja acima de 500. 500 a 1 GB é uma joia, mais do que 1 GB é besteira, tá? Se tiver uma plaquinha on-board, vai ser melhor, porque alguns jogos vão jogar melhor. É como uma placa PCI, ou uma PCI antiga, ou uma AGP, entende? Para você poder aproveitar. Vocês vão ver aí um PC antigo, tá vendo? Vou focar no monitor, né? É um personalizado só, tá? Você vai precisar de um Windows XP antigo. Porque a gente tem um XP, porque é mais economia. Pode usar o 7, pode usar qualquer outro. Mas você vai ter que ter uma máquina mais forte. A ideia é aproveitar uma máquina velha. Você fazer um PCzinho game, você botar lá num cantinho para brincar com seus colegas, a família. Quando você chegar, para se divertir um bocadinho com joguinhos antigos. Então, você vai precisar do Windows XP, tá? Tudo eu vou disponibilizar aí, tá? Lembrando que não deve ser usado esse Windows XP para conectar a internet, porque ele não oferece segurança nenhuma. A ideia é só você brincar e jogar. Mais nada, ok? Você vai precisar aí de uma placa mãe velhinha, pelo menos com processador um Duron, um Cepron, tá? Um 512 de memória. 256 pode até ter algum jogo, acho que vão travar. Não experimentei. Eu até vou botar depois aqui um 256 para ver. Mas pelo menos 500 a 1 GB. Mais de 1 GB é besteira, tá? Se tiver uma plaquinha de vídeo, melhor. Se não, você se vira com o que tem, né? Vai precisar de que mais? E algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês. Você vai ter que fazer a manutenção antes, né? Se o seu PC tiver algum problema. Bom, então vamos partir rapidamente nesse primeiro vídeo aqui para algumas dicas básicas. Quando você conseguir a placa, alguém te deu um material, você tem que ter um limpa-contato para você limpar os contatos da memória. Você vai ter que desmontar o processador, limpar os contatos com a escovinha de dente, tá? Limpar os contatos do processador. Você vai ter que limpar todos os contatos. Você vai botar a placa de vídeo ali, uma AGP, uma PCI comum. Vai limpar os contatos, verificar. Não comece a fazer a instalação antes de ter a certeza de que não está falhando. Por exemplo, a memória que você está colocando é velhinha. Está funcionando? Aí você vai usar o programa MainTest. Eu vou disponibilizar isso tudo aqui, tá? Nesse primeiro vídeo, eu estou tendo apenas a introdução. Então, eu vou disponibilizar tudo o MainTest. O meu MainTest é um programinha que você gira via boot para você testar. Na verdade, qualquer CD do Linux tem um MainTest. Para você testar a memória. Pelo menos 20 minutos de teste. Para você não perder seu tempo. E é principalmente se você for usar a memória compartilhada. Com a questão da memória. Com a placa de vídeo que você não tem. Que dá para você brincar e se divertir bacana. Não precisa ter exatamente uma placa de vídeo. Mas se tiver, vai ser melhor. Mesmo sendo joguinhos antigos, ok? Então, nós vamos começar. Eu vou disponibilizar tudo isso para você na minha conta. No Mega, tá? Vou mostrar os links para vocês agora. Tudo que vai ser necessário você baixar. Vamos lá? Bom, eu estou dentro da minha conta do Mega. Essa conta é minha aqui. Então, você vai ter que baixar. O link vai direto para essa pasta daqui. O Windows XP Super Game. Tá ok? E eu estou colocando aqui. Vou colocar ainda o MainTest. Vou procurar qual é o que está funcionando. Que tem que testar nas máquinas antigas. Sempre tudo via CD funciona. Mas, colocou via USB. Tem uma complicação, tá? E aí, sim, que é um probleminha. Então, você vai baixar tudo isso aqui. O link vai estar direto aqui para a pasta. Você tem que baixar aqui o Windows XP. Está aqui o serial dele. Que depois eu vou ensinar, gente. Porque não pode falar muitas coisas aqui. Senão, o YouTube vai fazer uma rede de frescura, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é feito isso aqui. Porque é só para você brincar. Já não vai comercializar. E isso nem é comercializável mais o Windows XP. Tá? O Rufus. O Rocket Dog. É... Doc. Doc. Acho que é assim que se pronuncia. Que, na verdade, já vai dentro desse pacotão aqui. Ó. É aqui, ó. Game. Ó. Game. É isso aqui que vai ser fogo. Quase 5 GB. Tá? Esse aqui que vai ser fogo você baixar. Mas você vai baixando para adiantar logo de uma vez. Tá ok? Vou deixar o link direto para essa pasta aqui. Você baixa isso aqui. Cria uma pastinha e guarda lá dentro. Para que no próximo vídeo eu vou ensinando um passo a passo para vocês. Ok, gente? Então você baixa tudo isso aí. O link está direto para essa pastinha. Windows XP Game é PC Game. É antigo. Aí. Então você baixa tudo isso. E no próximo vídeo eu vou ensinar. Vamos começar a montagem. Né? Um PC. Na verdade, eu já acabei falando aqui para vocês. Tem que limpar. Saber fazer alguma cozinha. Mas vou dar algumas dicas mais. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.